Valeu! Eu tô falando na real Ué, você tá jogando sozinho? É, gosta de mulher Gosta de menino É? É? É como uma bicha E eu vi outro filme, dá uma olhada Pra mim É de um lado só, filho Eu acho que a galera tem conversa aqui Não, eu tô Não, eu peguei, chamei, fizer uma olhada Ou se errar, vai ficar feio essa filmada Não, se errar, nós apaga e faz outra É, se errar, nós faz uma montagem Essa é a melhor Amanhã Ah, agora foi o meu Vai ficar rosa e vermelha Vai ficar Ele tem que jogar do lado de lá Pra ele filmar o chequinho Vai daí, ô, paraíba É, Roberto Foi de uma só, viu? É, tá muito melhor Agora fodeu, hein? Esse daí é o queixão Esse daí é o queixão de vencer lá, ó Agora vai dar pra cima, ó Mais conhecido como Luciano Nossa senhora Fechou o jogo, ó Não errou nenhuma Ah, moleque